E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EA FC24 pra vocês, mais um vídeo da cobertura do conteúdo no dia 5 Pra quem tá estranhando que hoje não teve live, eu avisei no Insta né, então eu já tinha falado antes né, e vou comentar com vocês de novo Até chegar o EA FC25, porque eu creio eu que se eu receber a versão antecipada da EA que vai ser lá pro dia 17 A gente vai ficar em horário reduzido mesmo tá, então alguns dias que normalmente tem live não terão E alguns dias que normalmente tem será com duração reduzida, porque a gente vai voltar com tudo depois no EA FC25 né Voltar com nossa carga horária total de todos os dias aí, então nada demais, não aconteceu nada, o pessoal não precisa se preocupar E vamos ver né, eu quero saber de vocês hoje, ontem eu perguntei pra vocês qual tinha sido o jogador Que mais decepcionou vocês né, durante o EA FC24, eu pedi pra vocês deixarem nos comentários, vocês fortaleceram Mais de 150 comentários, hoje eu quero saber o jogador que mais te fez passar raiva no EA FC24 Mas não porque você utilizou ele, aquele que você enfrentou, aquele cara que toda vez que tu perdia na AWL tinha gol daquele cara Ou o cara era difícil de marcar o bug do aéreo, alguma coisa nesse sentido Então eu quero saber nos comentários o jogador mais chato de enfrentar pra vocês aí no EA FC24 e o porquê E se quiser deixar mais de um jogador também, pode ficar à vontade aí e eu vou dando coração nos comentários, beleza pessoal E... Que que veio de conteúdo hoje? Por que que sai né, o favorito do Oriol Romeu todo dia? Eles mandaram um zagueiro Com 92 de frieza, 91 de fôlego, 91 de combatividade Sem guaxinim plus, sem bruiser plus Ele não é muito alto, mas ele tem o aéreo plus Ele é muito ruim pro momento que a gente tá do jogo né, porque é endgame Então endgame o cara tem que ter tudo Olha o tanto zagueiro que tem 99 de reação e frieza Olha o tanto zagueiro que tem guaxinim e aéreo Olha o tanto zagueiro que tem mais combatividade Até o fôlego dele, ele tem o incansável normal Não sei como é que vai ser essa combinação de 91 de fôlego e incansável normal pra um zagueiro média alta em game Mas eu creio que talvez ele precisa ser substituído numa prorrogação de WL Ele é fraco, eu sei que na vida real ele é bom Ele se destacou na seleção, ele se transferiu pro Paris Saint-Germain né Que é um time de destaque na Europa assim Não ganha nada a nível europeu Mas é um time que a gente tem que colocar como destaque pelo investimento que tem Em relação a outros times da França Em relação a outros times da Europa também né Então nada contra o pátio da vida real Mas o pátio do jogo é fraco É mais um DME abaixo do que se espera Pelo menos ele é um time Se você porventura não conseguiu tirar zagueiros melhores Ou comprar ou fazer DME Você pode fazer tranquilamente um time 89 pelo pátio E o melhor estilo de entrosamento pra ele eu acho que é o âncora Vamos dar uma olhada agora Melhorias Tem esse 95+, aqui que eu esqueci de favoritar também E o 96+, a gente já tinha falado ontem Só faltou eu favoritar mesmo aqui Isso aqui não Já tinha E o melhoria do Token Draft também já tinha Grandes Confrontos É surreal que Grandes Confrontos não acompanha a curva de força do jogo Então esse tipo de pack Ouro Premium Jumbo de atletas Ouro Premium Jumbo, Electro Prime Isso aqui é legal nos primeiros meses de jogo Primeiras semanas que seja O ideal seria a gente ter nos DMEs Que a EA manda Uma curva de força e uma curva de ganho Que deixasse eles paralelos ao momento atual do jogo O que eu quero dizer? Para de pedir time 75, 77, 79, 81 Começa a pedir time 83, 84, 82 Pede uma química mais alta Coloca algumas restrições que movimentem o mercado Mas dê packs melhores em troca Isso vai interessar muito mais as pessoas a fazerem Do que ser sempre a mesma coisa Desde o começo do jogo Minha opinião Vocês vão ver que a gente vai olhar no Futebeam E vai estar pessimamente avaliado Grandes Confrontos Por quê? Porque nunca muda É igual o draft É um conceito que precisa ser revitalizado no jogo Para que torne mais interessante Não tem nada nos ídolos Vamos dar uma olhada nos objetivos aqui pessoal Antes da gente ir para o Futebeam Já tinha Jogo por tempo Isso aqui acho que é novo XP para caramba aqui Para você jogar E esse é qualquer modo Dá para fazer nos amistosos com os amigos Legal isso aqui, tá? Então para quem não está muito ligado na temporada Já fica de olho nesse XP extra aqui Vamos para o Futebeam então Eu abri aqui o Futebeam Opa Então vamos lá para... Por que ele desceu? Eita Porra O que está acontecendo? É... What the fuck? O que que está descendo? Tá É... Você vê Grandes Confrontos 85 Thumbs Up E 6 Thumbs Up O Pátio 109 Thumbs Down Desculpa 85 Thumbs Down E 6 Thumbs Up No Mark Matchups Totalmente mal avaliado O Pátio 109 Thumbs Down E 30 Thumbs Up Então é... É bem complicado mesmo Tá É um conteúdo muito abaixo Do que deveria ser Para o dia 5 de setembro Evolução Não tem Não sei se é o Futebeam Que está bugado Ou está descendo toda hora a página Tá dando um... Não sei se é meu mouse Eu vou ver se o FuteGG Está com esse problema também Porque o Futebeam É muito confiável Para evolução Mas... Na verdade não Porque o Striker Instinct É a mesma coisa Que já tinha lá É... No Futebeam Então isso aqui Não é novo Eu vou até checar É... Striker Instinct E jogadores novos Então por hoje Apenas o Pátio Pessoal Desculpa o vídeo curto Mas é o conteúdo de hoje Obrigado pelo carinho de todos Em mais um vídeo Tamo junto Acredite nos seus sonhos E nunca desista E um abraço Do Pelegrino E um abraço do Pelegrino